Um velhinho Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi em mocidade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade A quem chega à minha idade A quem chega à minha idade Coitado de quem é pobre Que pede à porta do nobre Uma fatia de pão Mal próprio Tente reparar Bate-lhe a porta na cara Tratando-o com um cão Bate-lhe a porta na cara Tratando-o com um cão Diz-me então Um velhinho Com voz cheia de carimbo Nunca malta-te ninguém Que a vida é cruel em vão E de hoje para amanhã E de hoje para amanhã Tu és velhinho Tu também Que a vida é cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Tu és velhinho Também Amém